que você encomenda. Tudo bem, Gui? Não tinha pra vender, eu fiquei super mal. Nem o da moedinha, nada. Não existe mais. Gente, uma velha. Você comprou do Harry, aquele do Harry? Mano, só compro do Harry, juro. Mano, é muito bonitinho. Sério? Qual que você comprou? Ele de menino, aquele de menino? Qual que era o tema que tinha fora? Porque eu comprei do Harry Potter e veio o Harry naquele negócio do... daquele juro. Nossa, mentira. Compre do Harry, homem. Você vai gostar, o do Harry é top. Ó, esse menino parece o Oruan. Ele fala que sou inimiga de tudo. Oi, Oruan. Parece o Oruan. Nossa, ô Gui, mas... Olha aqui, deixa eu mostrar pra você o bonequinho que veio no negócio. Vou levantar da minha cama quente. Deixa eu mostrar. Olha que bonitinho que veio. Harry Potter de Funko. Paguei R$10,00. Paguei R$10,00. Ui, que fofo. Ele desmonta assim, ó. Ai, agora não quer desmontar. E ele vem com elástico dentro, mas eu já dei conta de perder o elástico. E aí você coloca no carregador do celular. Muito fofo. Olha o cachecolzinho dele. Joano. Mega fofo. Meu Deus. É porque eu faço... Sabe o que eu faço? Eu fico amassando lá. Mas eu pego esses que vêm em funko. Oruan é bonito. Nossa, o Oruan não é bonito, não. Meu Deus. Oruan é só o capa da gaita. Enfim. Mano. Eu comprei o funko. Porque vem esses bonequinhos. Só que eu aperto antes de trazer. Eu fico apertando pra descobrir o que que é, né? Eu vi uma cabeça dura. Falei, ixi. Deve ser o funko. Daí quando eu abri. Porque tem... Às vezes não é só o funko. Às vezes é um desenho assim. É um marca-página. Sabe? Uma marca-página. Uma coisa assim. Às vezes não é o funko. O bonequinho, né? Aí eu toquei. Tinha um negócio duro, redondo. Falei, ixi. Pode ver que é o meu Harry. E eu abri e era... É o Kinder Joy. É bem gostoso. Eu acho que o látio é muito bom. Pena que vem tão pouco, né? Nossa, quando eu era pequena. Minha mãe comprava aquela caixa que vinha três. Aí eu comi os três. Ai, meu Deus. Você que... Você que... Coisa as coisas. Ô, Gui. Por que você tem tantos gatos que se adota? Você tem uma casa de adoção? Tu gosta de Harry Potter? Amo! Muito. Mas eu comprei. Porque eu acho bonitinho o funko. E o funko, se você for comprar a original, né? Aquela... O funko maior é cem reais um funko. Aí aquele ali é mini funko, mas é... É do Harry Potter. Oi, Brito. Tudo bem com você? Quanto tempo? Ai, funko, esse gato seu da sua foto é igual a minha... A minha Raya. A minha gatinha Raya. Oi. Ela é muito fofa. Por quê? Por quê? Não, não me faça chorar. Por que você abandonou todos? Eu tô bem, Gui. Brito. E você? Ah, tá. Mas você não vai jogar fora os gatinhos. Não vai abandonar, né? Então vai continuar cuidando. Viu? Você não tem pix, essas coisas pra gente ajudar? Porque sempre que eu vejo no Instagram essas casas de adoção... Eu sempre sigo e mando aquelas vaquinhas lá. Eu ajudo nas vaquinhas. Nossa, deve ser muito bom. Se é um dia, você pode me convidar pra mim e passar uma tarde... Fazendo carinho em todos os gatinhos, juro. Eu vou levar um pra casa. Como assim? Não entendi. Não. Não. Caralho, por isso que não emagrece. Caramba! Meu Deus. Hum, tá bom. Sério, eu acho tão bonitinho essa iniciativa, né? Em cuidar, em fazer essas coisas. Porque se eu pudesse, eu me paria. Com certeza. Com certeza. Por quê? Como assim, me devendo? De aniversário? Não, de aniversário você já deu. Deu um bolo lá, um banquete. Dinner. Dinner e banquete. O nome do presidente. Que era? Oxe, mas achei que já tinha dado. Esse é o nome, eu não sei. Eu acho que é. Eu chutei, eu acho que é. 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 Obrigada, Brito. Eu acho que é. Eu estava tentando procurar aqui para ver qual que era o nome. Mas sei lá, você deve ter pego longe pra caralho. Porque eu estou procurando aqui, não acho. Não faço a mínima ideia. Tchau.